vamos a mais um tutorial rabo agora é tendência no rabo até o chinelo com meia então é uma competição né campanhas e atividades então tire uma foto do seu avatar com o visual usando chinelo com meia publica foto no twitter com a hashtag rabo e a hashtag reexpress yourself envia o link da sua imagem no formulário no quarto biblioteca rabo hotel você poderá enviar até o dia 29 do oito então como vamos fazer isso primeiro a gente vai entrar lá no rabo hotel né aí a gente vai eu vou fazer uma pista de skate né então vou entrar numa pista de skate e vou tirar um print né eu andando de skate vamos lá minha meia azul né vai ser azul mesmo aí eu venho aqui visuais bem aqui efeitos deixa eu ver se tem um skate aqui né e eu não tenho skate ó que coisa então vamos sem skate mesmo com na pista sem skate mesmo vamos segurar um microfone segurar aí você vai lá né não tem como subir é aí eu vou tirar uma foto aí né na pista de skate vamos lá vamos lá vou vou ficar aqui ó na porta aí eu vou vir aqui na câmera né boa vou ajustar ela aqui mim e vou tirar uma foto tirei uma foto aí eu venho aqui editar é salvar né vou salvar como imagens é abc chinelo 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 vem aqui vem aqui salvar e visualizar né então vamos publicá-la por 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 10 toques publiquei fechar fechar e aí você tem que vir aqui na no link do do hotel né na no seu no seu perfil vem perfil aí você vem aqui abre nova guia e aí você copia o link lá né abre nova guia né abrir nova guia aí você copia o link lá né copiar aí você vem aqui vem aqui vem aqui cola o link né tem que tá escrito png ó png no final tem que tá escrito png no final o link é esse ó mas eu vou colocar o segundo link né que eu sempre coloco dois link né que é o da foto original né da minha página e aí você vai lá no rabo aí você fecha aqui fecha aqui aí você vai lá volta duas páginas né aí aí tem que entrar no no quarto morgana e um biblioteca rabo hotel do dono do quarto morgana aí você vai lá cola lá né controver procura lá qualquer qualquer coisa morgana biblioteca do rabo hotel aí você entra lá vai aparecer um formulário né e aí apareceu formulário aí você dá ok coloque aqui o link para a sua imagem do twitter no twitter do seu avatar com visual chinelinho então vamos lá no twitter né vamos fazer a terceiro o terceiro o terceiro o terceiro link né peraí vamos lá peraí vamos lá deixa copiar aqui chover é meio complicado né bom eu vou lá no meu vou lá no meu aí eu tenho que copiar o os dados lá né que eu mandei a a faltinho né deixa eu ver se eu acho tá lá para baixo é que tá meio travando aqui né twitter carregado deixa deixa eu ver se eu acho eu achei não não é essa a vapor essa daqui ó vamos copiar vamos colar aqui né vamos montar aqui é vamos montar aqui copiar do yourself lá né aqui ó vou copiar desse vamos montar aí né copiar ctrl v ctrl v é rapoi e 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 Aí copia tudo isso daqui, vai lá na página inicial, cola, vai na foto chinelo, chinelo, cola lá, twittar, aí você vem aqui, copiar link do Twitter, link copiado, aí você vem aqui, cola aqui, e copia todos esses links aqui, ó, copiar, você vai lá no rabo, cola todos os links e dá ok. Pronto, é isso aí pessoal, mais um tutorial de como, aí tá explicando aqui, ó, primeiro lugar, uma barra de ouro mais emblema, segundo lugar, um saco de moedas mais emblema, terceiro lugar, uma moeda de ouro, mais emblema, assim, uma moeda de ouro é 10C, né, 10 moedas. Os 10 tops dos participantes receberão um porco espinha do Maison e também um emblema. Tire a foto do seu avatar. Então, não sei se o avatar é pelo rabo, pelo Twitter, então eu fiz pelos 3, né. Então, os 3 links, aí você faz isso daqui, e é isso aí pessoal, mais um tutorial rabo pra vocês, E é isso aí. E esses são os prêmios que ganham aí, o porco espinha, o quartzo rosa, com os 10 melhores colocados, e os 3 primeiros colocados que ganham esses 2 prêmios. Até mais, beijos, abraços, tchau, tchau, tchau.